E aí, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é terça-feira, tem live para você curtir, então vamos conferir agora a agenda de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje. Às 16 horas você vai curtir uma super live no Em Casa com Sesc, a live de ideias para você curtir, às 16 horas com participações de Lanine e muito mais. Lanine e muito mais para você curtir aqui no YouTube do Em Casa com Sesc. Vamos para a próxima. Ainda você vai curtir uma super live do DJ G-Sample, também aqui no YouTube com o DJ G-Sample às 19 horas e o link está aqui na descrição. E vamos para a próxima. E em seguida, você vai curtir uma super live e você não vai perder as 20 horas com a terça do modão para você curtir a live do Beluco. Beluco canta, Zezé de Camargo e Luciano e também João Neto e Frederico. Para você curtir aqui no YouTube, você não vai perder as 20 horas e o link também está na descrição. Essas são as lives de hoje, mas se aí você acha que faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Não esquece de passar lá no Instagram, segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri